Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Samira e nesse vídeo aqui eu vim falar, né, se esse robô aí, trend esportivo, ele realmente funciona, né, se o Millions Boot ele vai tá te ajudando aí, é, a você, né, tá ganhando dinheiro através aí de apostas esportivas. Eu e meu marido, a gente gosta bastante e eu via que meu marido tava ganhando, não muito, mas ganhava, tá? Então, a gente resolveu arriscar aí comprando esse robôzinho e eu quero tá explicando tudo pra vocês, tá? Eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, que eu tenho aí umas perguntas, é, frequentes que as pessoas, é, quando, né, fala que eu tô utilizando esse robô, elas têm. Então, eu quero tá deixando bem claro pra vocês. Bom, gente, é uma inteligência artificial que vai tá te ajudando aí a você ter os melhores resultados, porque ele vai fazer tudo pra você, vai fazer toda uma análise, né, e te entregar aí as melhores. E eu e meu marido, como eu falei, meu marido tem, tinha poucos resultados, ele conseguia acertar bem poucos e a gente queria, sabe que é uma, é um, é um, é um negócio que a gente, que é muito lucrativo se você souber aí fazer certinho, se você tem todas as análises, a gente sabe que é muito lucrativo, tem muita gente ganhando muita grana, então, é, só tende a crescer, né, e a escalar cada vez mais. Então, é, a gente resolveu comprar aí, adquirir ele, tá? Ele tem um grupo de suporte que vai tá te ajudando a você tirar todas as suas dúvidas e é muito bom, né, essa experiência aí de você tá trocando com outras pessoas. Então tá, gente, no dia ele vai pegar aí de 10 a 100 jogos pra você tá analisando e ele pega tanto, ele vai analisar todos os jogos, né, tudo que deu, não deu certo e vai tá te entregando aí pra você tá fazendo a melhor análise, tá? O robô, ele faz tudo. Uma das perguntas, né, que eu já vou responder é se eu consigo usar no celular. E sim, consegue, tá? Você consegue fazer tudo pelo celular. A partir do momento que você já adquiriu o robô, você consegue aí tá instalando, tá usando ele no seu celular, que é uma ótima, né, até melhor, né, porque eu mesmo não tenho computador, então eu consigo aí tá fazendo tudo pelo meu celular. Então ele vai tá analisando tabelas, vai tá analisando clima, vai tá analisando todos os jogos e tá te entregando aí o melhor pra você fazer suas apostas, tá? Como eu falei, a gente não tava tendo resultados. Depois que a gente comprou, no caso foi esse direcionamento aí do Millions Boot, a gente conseguiu aí ter uma renda não só na nossa, né, que a gente trabalha fora. Então a gente consegue aí ter uma renda aí secundária, graças a esse robô que faz essa análise pra gente e a gente consegue ter mais assertividade, né? A gente consegue acertar melhor aí o jogo, né? Então, gente, eu recomendo bastante. Ele tá num valor promocional, se não me engano, a gente adquiriu por um valor promocional e é claro que é uma inteligência artificial, então tá valendo super a pena pegar ele por esse valor, né? Eu não sei até quando vai durar a promoção, mas o Millions Boot, como eu falei, eu recomendo. Tem grupo de suporte, você consegue aí tá fazendo tudo pelo seu celular, tá? Você já recebe na hora, quando você compra pelo cartão, então você já consegue ali fazer as suas apostas, ver análises, tudo ali, a partir do momento que você já compra com o cartão. Então eu recomendo bastante, tá? Só peço mesmo pra vocês tomarem cuidado, porque, gente, infelizmente, quando eu fui pesquisar, eu falei, não, olha, X no mercado livre. Gente, tomem cuidado, porque você pode muito bem pagar, tudo bem que você pode pagar, você tá vendo ali, mas você não vai receber, entendeu? Eu vi comentários, eu vi pessoas que caíram nesse golpe de pagar e não receber, receber ali um e-mail vazio, tá? Então cuidado, tá? O site oficial, tô deixando aqui abaixo, que foi o site oficial que eu e o meu marido compramos. Então, analisa bem, tá? Vê direitinho, vê aqui o site, vê se ainda tá na promoção, tá? E vale super a pena, gente. Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!